Dois homens foram presos suspeitos de roubar um supermercado no Jardim Renascença, em Cajuru. Segundo a PM, a dupla estava armada e invadiu o estabelecimento ontem de manhã. Em seguida, tentaram roubar uma farmácia fazendo dois funcionários reféns. Eles foram surpreendidos pelos policiais. Após negociação, se renderam e foram presos. Ninguém se feriu.